Publicações da imprensa internacional comentaram hoje o julgamento do ex-presidente Lula em Porto Alegre. O jornal argentino Página 12 afirmou que a sentença judicial desta quarta-feira foi para frear Lula. E destacou que apesar da condenação, o ex-presidente está disposto a batalhar em defesa da democracia. Já o mexicano La Jornada trouxe no título. Sentença de Lula foi ratificada para tirá-lo da candidatura à presidência. O espanhol El País destacou as manifestações em apoio ao ex-presidente, principalmente em São Paulo, que reuniu milhares de pessoas. A rede Al Jazeera, sediada no Catar, diz que a decisão dos desembargadores do TRF4 deve aumentar ainda mais as tensões sociais no Brasil, que passa por uma crise política e econômica.